Na Cidade do Salvago Na Bahia de todos os santos Fui escravo, fui senhor Nos seus braços morenos conheci o amor No mar, nas praias de areia branca Na sombra dos coqueirás Eu amei No mar, nas praias de areia branca Na sombra dos coqueirás Eu amei Demais Guardo nos olhos a sua imagem A lembrança da nossa canção A saudade batendo no peito O amor no coração No mar, nas praias de areia branca Na sombra dos coqueirás Eu amei No mar, nas praias de areia branca Na sombra dos coqueirás Eu amei Demais A flor, a cor, a sua beleza A dança da dor, a minha tristeza A dança da dor, a minha tristeza A mistura de todas as raças O sangue, o amor, a cachaça No mar, nas praias de areia branca Na sombra dos coqueirás Na sombra dos coqueirás Eu amei Na cidade do salvador Na baía de todos os santos Fui escravo, fui senhor Nos seus braços morenos conheci o amor No mar, nas praias de areia branca Na sombra dos coqueirás Eu amei No mar, nas praias de areia branca Na sombra dos coqueirás Eu amei Demais Eu amei Demais Eu amei Demais Eu amei Eu amei Demais Obrigado.